Música Oi, e aí filho? Oi, oi Tudo bem? Tudo Tá gostando aqui da casa, das coisas, das aventuras como Flash e como gelo também né? Uhum Ó, hoje a gente vai... não é minha especialidade, sabe? Mas você vai treinar hoje o seu poder de gelo Entendeu? Esse daqui, ó É, esse daí também, o de fazer chover de noite, entendeu? Uhum Hoje é o seu poder Ó, vai lá tomar o café da manhã, hein? Deixa eu ver aqui como tá o tempo Hoje tá muita chuva Caraca, velho É, mas ele tem o poder de tirar a chuva Então isso já é um bom começo Agora por acaso Ele... eu não lembro se ele vai conseguir Colocar de dia ou de noite Esse é o problema E o duro também é que se ele ficar colocando de noite e de dia, mudando o tempo Vai desregular tudo e o... O fantasma do tempo que é o Black Flash vai vir atrás dele Sem contar também que vai chamar muita atenção, né? Eu não sei se o Black Flash vai ter razão pra vir atrás dele se ele ficar mudando o tempo Eu acho que não O Black Flash, ele é fantasma do tempo Só que de passado, futuro, presente, essas coisas Eu acho que não de... Tempo... Como que eu posso falar? Tempo de chuva, essas coisas de noite e dia Mas também Isso daí vai chamar muita atenção dos vilões, né? Tipo, o céu vai ficar piscando pra eles, entendeu? Então eles vão saber que vai ter alguém muito poderoso por perto Alguém muito poderoso em Central City, novo Então eles vão querer pegar ele Porque o poder dele é muito chamativo E esse é o problema E ele tá demorando pra tomar o café da manhã Caraca Ai, ai, ai Eu tô morrendo de sono Hoje eu vou levar ele lá Perto do acelerador de partícula Eu não sei se eu levo ele lá Ou se eu treino com ele aqui na frente mesmo Vou ter que... Vou ter que treinar ele Fazendo ele apagar E... Fazendo ele colocar de noite e de dia uma vez só Não posso colocar mais que isso Porque senão o céu vai ficar piscando E aí vai chamar muita atenção dos vilões E também dos outros velocistas Outros metas humanos que estão por aqui Que vão querer saber quem que é Esse novo herói aí Com esse poder incrível, né? É... Filho Ai, ai E aí, tomou o café da manhã? Tomei Então vai, vamos começar Você vai fazer essa chuva parar, hein? Tá bom Vai Vamos ver se você consegue fazer essa chuva parar Vai 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 Isso Boa, filho Isso mesmo Isso mesmo Aí Mandou bem, hein? Agora você mandou bem Cansou? Uhum É, porque você é meio... Esse é novinho ainda Então isso vai puxar muito a sua força Por isso que você tem que treinar bastante como velocista, tá? Eu também era assim no começo Não tinha força nenhuma Eu corria daqui e ali, ó Já tava cansado Hoje eu nem sinto direito Mas é isso Agora você vai ter que... Você consegue colocar de noite, será? Deixa eu ver Vai, vamos testar Tenta colocar de noite Hum... Ai, não tô conseguindo Ai, tenta, vai Ó, pensa Tudo de noite Usa seus poderes pra atrasar o tempo Caraca, velho É sério que você conseguiu? Coloca de dia Vai, vai, vai Eu tenho que mandar ele colocar rápido Porque senão os vilões vão descobrir Isso Boa Caraca, filho Você controla o tempo Isso é incrível Calma, calma Agora descansa É... Vem aqui, ó Vem cá Vai lá dentro Descansa uns 10 minutinhos Depois eu te chamo, tá? Tá Hum... Aí, agora ele vai descansar Ele tá muito novinho E agora eu tenho que achar Algum jeito de treinar ele Com aquelas Bolas de neve Pra ele ficar jogando Hum... Que vai ajudar muito aquilo lá Ele jogando essas bolas de neve Pode atrasar o inimigo A hora que ele estiver correndo contra eu Ou algo do tipo Tipo, ó Eu tô correndo com alguém aqui, ó Nessa rua Ele pode ficar aqui Jogando bola de neve Pra atrasar o cara E eu passar Hum... Uma boa Mas eu não... É, só que os caras Não podem saber Se os caras Vem... Meu Deus Eles vão ficar muito bravos E esse só problema Ele tem que estar forte Como velocista também Pra se defender Ah... Mas deixa eu ver aqui Um lugar que eu posso usar Pra ele Treinar os poderes dele De neve Hum... 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 Esse parque aqui é um bom lugar Deixa eu ver... É... Ele pode vir Aqui Perto desse lago E usar os poderes dele Aqui Deixa eu ver... Ó... Cadê aquela ponte? Ah, aqui a ponte Ó... Aqui é uma boa A gente... Eu vou treinar ele Quanto mais longe Ele consegue lançar Essa bolinha de neve Pra mim ver... É... Pra mim treinar A força dele Na hora do lançamento Da bolinha de neve Que vai ajudar Pra caraca Isso aí Deixa eu ver Deixa eu lá chamar ele Né? Hum... Então lá Que ele já acordou Né? Já foi 10 minutinhos Faz tempo Eu acho que quase uma hora Já ele Tá dormindo ainda Ah... Filho Ai... Ai... Vem cá E aí? Ai... Descansou? Uhum Vem... Vem cá, ó Achei um lugar Pra gente treinar Treinar seus poderes De neve Vamos Me segue Aqui, ó Vira na direita Depois na esquerda Aqui dentro Ah... Calma aí Vamos Ó... Tem esse negócio aqui, ó Vem cá Tem uma ponte aqui pra você Vai lá na ponte Aqui, ó Nessa ponte aqui Você vai ficar Você vai ficar Nessa ponte Aqui, ó Você vai ficar Exatamente aqui Tá me vendo? Uhum E você vai ficar Vai lançar As bolinhas de neve A hora que eu falar, tá? E eu vou ver Qual delas Tá saindo mais forte Esse treinamento aqui É pra treinar A sua força Não, fica lá Fica lá em cima Você Tá É... Eita Cadê você? Fica lá em cima Então Tá Eu acho que ele entrou Acho que ele entrou na água E tá saindo por ali Será que ele não se afoga também? Que estranho Uh... Cadê ele? Menino doido Oxi Caraca, velho Mas tudo bem Eu vou esperar ele sair aqui da água Hum... Enquanto isso Eu tenho que ficar de olho Se não vem nenhum vilão por aqui, né? Uh... Se tá tudo ok Deixa eu ver Aqui dentro do parque Tá tudo ok Uh... Que que ele... Cadê ele? O que que ele tá fazendo? Você tá me ouvindo? Sim! Ah, então tá bom Se ele tá me ouvindo É porque ele tá bem Eu não sei aonde ele tá Caraca, doido Ah... Pra cá Calma, papai Onde você tá, menino? Eu tô aqui na água Ah, ele tá na água Mas vai saber que lugar da água ele tá Mas beleza Eu vou ter que me colocar aqui, ó No lugar onde tá esse poste Pra ver a força que ele vai lançar a bolinha de neve Ele conseguiu lançar a bolinha de neve aqui, ó Ele pode ficar um tanto longe dos vilães Hora de jogar a bolinha, né? Uma boa Ah... Ali ele Saiu da água, menino? Não Vem cá Vai lá, vai lá, ó Na ponte Tá Tá Na hora que eu falar pra jogar a bolinha de neve Você joga, hein? Tá bom Joga Primeira Caraca, ele jogou muito longe Já de primeira, já Outra Nossa Essa foi longe Me acerta aqui Vê se você consegue Quase De novo Muito perto Mais uma Não, uma só Caraca, ele disparou Ó Ó Vou chegar mais perto, hein Aqui Eita Aqui você me acerta Mais uma Nossa Boa, filho Olha a força que você tá jogando É... Sai aí pelo seu lado esquerdo Vão pra base Sai dele é muito bonitinho Ai, vamos lá, né? Ah... Esse... Hoje Eu vi que ele tem muita força Logo de princípio Se ele ficar treinando isso aqui Eu vou passar um treinamento pra ele Todo dia Se ele ficar treinando isso Todo dia Ele vai ser muito forte Eu acho que ele já deve ter chegado Na base Já pelo tempo que ele saiu dali Ah... É... Ele já deve ter chegado Atrás de mim Ele não tá Então tá bom Se ele chegou lá Ok Ai... Ufa Ele tá muito forte Tchau